Não tenho palavras para descrever A tua grandeza, meu Senhor, gloriei Não tenho motivo para temer A tua palavra é vencer ou vencer Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Aqui eu trai você, eu sabes que sou Deus Que exalto e levanto aquele que é fiel Eu te levanto, eu te ajudo Te fortaleço, não há por que temer Tu és o meu filho, eu sou o teu pai Não temas, filho amado, em meus braços tu estás Eu te levanto, eu te ajudo Te fortaleço, não há por que temer Tu és o meu filho, eu sou o teu pai Não temas, filho amado, em meus braços tu estás Não tenho palavras para descrever A tua grandeza, meu Senhor, gloriei Não tem motivo para temer A tua palavra é vencer ou vencer Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Aqui eu trai você, eu sabes que sou Deus Que exalto e levanto aquele que é fiel Eu te levanto, eu te ajudo Eu te ajudo, eu te fortaleço Não há por que temer Tu és o meu filho, eu sou o teu pai Não temas, filho amado, em meus braços tu estás Eu sou o teu Deus Eu te levanto, eu te ajudo Eu te ajudo, eu te ajudo Eu te ajudo, eu te fortaleço Não há por que temer Tu és o meu filho, eu sou o teu pai Não temas, filho amado, em meus braços tu estás Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Legenda Adriana Zanotto